Mais uma vez eu fui pra lua pilotando esse teu corpo E o fogo do foguete que acendia quando eu sentia teu gosto Voando demais só por prazer, a NASA printou eu e você Printando na lua de champanhe rosê, é indecifrável nosso rolê Nosso universo particular, nós dois só, sem parar Nosso universo particular, nós dois só, sem parar Nosso universo 100% de óbvios e gênio passando por Marte, olha a paisagem Tão falando que aqui já tem água, tão falando em vida de verdade Mas se for de verdade, igual nós dois, vou parar essa nave nesse quintal E só vamos descer pra Plutão, no final do outro carnaval Que Plutão anda meio sem sal, e eu levo a mulher que esse mel É capaz dele te sequestrar, e deixar só você nesse céu Unidunité, vou pra Júpiter, junto com você Sua luz é ólica, até as parabólicas vão ver Então bora descer pra Saturno, quero ver o povo só de lá E algumas lembranças da quebra, que uma pedra tentava acertar Uma estrela que eu vi escrito seu nome Um telescópio que eu ganhei de aniversário Que toda noite aparece e depois some Roubando todas as frases do vocabulário Mergulho é pequeno, bem intimista, bem perto do que o homem constrói Uma constelação só pra nós Voando demais só por prazer Na mesa pintou eu e você Brindando na lua de champanhe rosê É indecifrável nosso rolê Nosso universo particular Nós dois só, sem parar Nosso universo particular Mais dois só, sem parar Nosso universo particular Nosso universo particular Nosso universo particular Nós dois só, sem parar Nosso universo particular